O deputado Ziza Carvalho do MDB fez um balanço positivo dos trabalhos da Casa neste primeiro semestre. Ele comentou sobre bandeiras e projetos que deve defender neste segundo período da legislatura. Várias questões de suma importância no arcabouço administrativo do Estado foram solucionados pela Assembleia Legislativa no primeiro semestre. E esse segundo semestre vamos continuar lutando aí os nossos requerimentos, a defesa dos nossos municípios, a infraestrutura. Iniciaremos agora o PRO6, uma nova etapa de investimentos de operações de crédito do Governo do Estado em que os deputados têm as indicações das obras de infraestrutura que serão beneficiadas dentro dessa operação de crédito. Então é um trabalho também que se inicia nesse segundo semestre, a aplicação desses recursos e essa Casa vai ter muito trabalho a ser realizado. Obrigado. Obrigado.